O meu Ogum é forte, eu não posso cantar, gente, senão ele compõe, é, foda, é. Chama Ogum. Guerreiro valente, guerreiro de paz, Ogum. Ah, não, não vou cantar, não. Deus abençoe. Canta Ogum. Chama a gente. Não, não vou cantar, não. Vai, canta Ogum, mano. Aqui é Corinthians, pô, canta aí. Aqui é Corinthians, não vou cantar, não, chama a gente. Vai, canta Ogum. Não, chama, depois da noite só tem um pesadelo. Não tem pesadelo nada, Ogum não é pesadelo, não. Ogum é Ogum, é Ogum, Ogum. Eu não vou cantar, não. Vou cantar outra hora. Outra hora eu canto. Ogum, guerreiro valente, guerreiro de paz, Ogum. Depois eu canto, senão. Depois eu canto pra vocês, mas hoje não. Hoje não.